Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão, um vídeo para anunciar o meu novo patrocinador master aqui, que é a Steak. Eu já mostrei para vocês algumas lives ano passado na Copa do Mundo sobre a Steak, mas agora eu venho anunciar e mostrar para vocês como funciona a plataforma. Bora! Bom, gurizada, abri para vocês aqui já o site da Steak, tá? Eu vou deixar para vocês o meu link da Steak aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Entra lá, dá essa moral para mim aí com os caras lá da Steak, vocês vão gostar muito do site. A Steak é uma casa de aposta esportiva, né? Que tem tudo na casa, tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem e também ela já é muito conhecida lá fora e está querendo entrar forte agora no Brasil. Por exemplo, vocês estão vendo aí que o Everton da Inglaterra é patrocinado pela Steak. A Steak patrocina muito o UFC também e alguns lutadores, como o Adesanya e o José Aldo. Então, fiquem ligados aí que a Steak está muito forte em uma mente, patrocinando times, Premier League, UFC e tudo mais. Então, fiquem ligados que a Steak vem forte em 2023 aqui com a gente. Bom, gurizada, eu estou aqui no site da Steak e vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, mas adianto para vocês, entrando no link que está na descrição do vídeo, usem o cupom Thiago Freitas na hora do cadastro, tudo junto, Thiago Freitas com TH na hora do teu cadastro, tá certo? É muito importante porque aí tu vai ter alguns benefícios, tá? Como, por exemplo, fazendo uma aposta de R$50 e R$150, entre R$50 e R$150, você não perde essa aposta, desde que seja a tua primeira aposta na Steak. Então, primeira vez que tu for betar ali, né, fazer a bete, como a gente fala, primeira vez, não vai perder uma aposta entre R$50 e R$150, com uma odd acima de 1,7 e que não seja múltipla, tem que ser uma aposta simples. Essa primeira aí, você não vai perder esse dinheiro. Bom, gurizada, eu vou dar um exemplo para vocês de como funciona aqui, tá? Bom, vou em procurar, eu acho melhor a gente achar nesse site, vai em procurar e bota aqui, ó, Supercopa. Por que eu estou botando Supercopa? Porque já vai aparecer Palmeiras e Flamengo, tem o jogo da Supercopa do Brasil nesse sábado, certo? Bom, aqui tem tudo, tudo, todos os tipos de bete que você imaginar, tá? Empate devolve aposta, mais de um gol e meio, mais de dois, tem tudo aqui. Nesse jogo, pode ser um jogo de gols, vamos pensar assim? Vamos botar aqui, ó, ambos marcam, tá? Se tiver um gol de cada lado, vou botar, está pagando 1,87, eu venho aqui, boto R$150 nessa bete aqui, R$150, se eu ganhar vai para R$280, dou ok e, ó, pronto. Fiz essa betezinha, está pronta aqui a minha aposta que eu fiz em Palmeiras e Flamengo. Vou aqui em minhas apostas, ó, ela está ali, ó, pronta. E o que eu quero te dizer com isso, se você fizer essa aposta, se você fizer a sua primeira aposta na stake, você não perde. Usando o cupom Thiago Freitas, entrando pelo meu link, está na descrição e no primeiro comentário, você não perde a sua primeira aposta, é uma aposta segura. Porque é uma odd acima de 1,7, entre R$50 e R$150, então é isso, tá certo? Patrocinadora Márcia agora aqui do canal, a stake, tamo junto e espero que vocês gostem. Deixe nos comentários qualquer dúvida que tiver sobre a stake aqui que eu respondo e deixe seu like nesse vídeo também para levar para mais pessoas. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!